Oi gente, tudo bem com vocês? Finalzinho de terça-feira, 17 de setembro de 2024. Pra quem acredita que o Brasil tá perdido e nada vai acontecer com os perseguidores do povo, esse vídeo talvez possa te mostrar que ainda tem gente lutando. Lá nos Estados Unidos, uma deputada republicana apresenta hoje um projeto pra, no mínimo, dificultarem muito a vida, especialmente do inominável, um projeto inclusive que cita o nome do digníssimo aí nominalmente. Eu vou trazer aqui pra vocês, na sequência, os detalhes desse projeto aí que mostra que os Estados Unidos vêm trabalhando contra a censura, o autoritarismo, o avanço do comunismo brasileiro. Falando ainda sobre comunismo tupiniquim, temos notícias aí da parte econômica do regime Lula. E falando ainda sobre comunismo e economia, tem uma matéria, no mínimo, curiosa que eu quero compartilhar com vocês sobre Deolaine, a garota propaganda do Lula em 2022, advogada aí de bandido, que diz que gosta de bandido e se aquilo, pois bem, e foi presa agora recentemente. Agora, começa a ser exposto, envolvimento dela com máfia chinesa. Olha aonde o buraco vai dando. Isso aqui, pra mim, diga-se de passagem, tirando, né, fora aí a questão do inominável, pra mim é uma das coisas mais importantes que tá passando batida aí, enquanto o povo fica preocupado com o circo armado aí em debate, tem algo muito grande passando despercebido, eu quero comentar com vocês, mas antes, rapidinho, deixa eu só mostrar aqui pra vocês uma coisa interessante. De um lado tem o cara que não arrasta ninguém, do outro, o presidente Bolsonaro se deslocando agora pra Imperatriz lá no Maranhão, e me chamou a atenção o que ele escreveu aqui na legenda. Voo Brasília Imperatriz, Latam, 17 de setembro, terça-feira. 56 pessoas nos cumprimentaram. Obrigado a todos, Jair Bolsonaro. Imagino que os 56 passageiros do ônibus, do avião aí, a não ser o ônibus de asa aí, né, o avião, os 56 aí imagino que pararam pra cumprimentar Bolsonaro, e ele muito atencioso, ó, fez questão inclusive de contar, de contabilizar, e detalhar nas suas redes sociais. Diferente, né, de uma turminha arrogante, Bolsonaro mostra que segue sendo sempre o mesmo. Bem diferente desse cidadão aqui, ó. Sob Lula, queimadas causam prejuízo de 1,1 bilhão de reais e afetam milhões de pessoas. O estudo da Confederação Nacional de Municípios estima que os incêndios florestais causaram prejuízo aí de 1,1 bilhões à economia nos municípios brasileiros em 2024, impactando diretamente 11,2 milhões de pessoas. O levantamento abrange o período entre o início do ano e o dia 16 de setembro. Este dano é provavelmente 340 vezes superior aos 32,7 milhões registrado no mesmo intervalo em 2023. O aumento das queimadas levou aí 559 municípios a decretar estado de emergência neste ano, um crescimento de mais de 13 vezes em relação ao ano anterior. Além disso, o número de pessoas diretamente desafetadas subiu cerca de 900 vezes, se comparado às 12.400 pessoas atingidas em 2023. E por aí segue. Lembrando que Lula aparentemente segue tentando trilhar um caminho de confisco de terras aí, utilizando inclusive queimadas criminosas. Já falei no vídeo anterior, quem não viu, volta um vídeo aí pra vocês entenderem na íntegra. Porque enquanto tudo isso acontece, enquanto tudo isso acontece, ainda a gente tem mais essa, que tá passando despercebido. A Mirelle Pinheiro e Carlos Caroni traz aqui no Metrópolis. Quem são os integrantes chineses da máfia chinesa ligada à advogada de Deolaine? Pra quem não sabe, essa advogada é a mesma advogada do Choquei, que fez notinha lá e tudo mais, quando o Choquei esteve envolvido, no caso da menina lá que tirou a sua própria vida por conta aí de fofocaiada. Agora, olha que interessante isso daqui, que vale a pena a gente ficar de olho. A máfia chinesa que esticou as garras sobre o mercado de jogos de azar online no Brasil teria contatado a importante participação da advogada da influencer Deolaine Bizerra, a ex-BBB Adélia de Jesus Soares. Aí eles trazem aqui o contexto, a Polícia Civil do Distrito Federal trouxe aí como alvos mafiosos asiáticos pisarem em solo brasileiro e coordenaram tratativas para a abertura de empresas interpostas de fachada que passaram a funcionar como instituições de pagamento. Com isso, a lavagem de dinheiro ocorreu solta e descontrolada. Investigadores da nona delegacia de polícia descobriram uma operação gigantesca de exploração ilícita de cassinos online instrumentalizada por um laranjal de empresas interpostas que aproveitaram do desregulado setor da instituição de pagamentos para fluir o dinheiro ilegal objetido por meio de contravenção. Tudo indica participação aí da advogada Adélia. Ex-BBB. Olha aí o que o Big Bosta Brasil acaba criando. Advogada criminosa. Vai vendo. E aí eles trazem mais alguns detalhes. E aí eles trazem aqui, ó. A investigação individualizou mafiosos chineses, participantes da abertura irregular de empresas. Eles trazem os nomes. E aí ainda eles dizem, O trio tratou da abertura de firmas fraudulentas e logo depois deixou o país nas mãos aí de dona advogada. Vai vendo. E aí, uma das coisas que me chamam muita atenção. Sabe o tal do Tigrinho, que virou até meme? Que inclusive tá tirando o sono do Nelipe Feto? Pois bem. O esquema criminoso está diretamente relacionado ao chamado jogo do Tigrinho. E aí temos mais uma informação bem interessante que eu quero trazer pra vocês. A empresa foi registrada na Junta Comercial de São Paulo em 11 de julho de 24. A Délia Jesus Soares, que figura como administrador da firma, é apontada como um elo crucial no esquema. As investigações revelam a constituição do negócio que ocorreu de maneira irregular. Com os documentos falsificados de uma empresa fictícia na ex-exercise britânica, a Pitch Blossom Hiver Tecnológica. A Flyer Playflow ficou registrada como representante da entidade no Brasil. Eu sei que tem gente que não gosta que eu leia muito o detalhe. Mas tudo isso aqui que eu estou trazendo pra vocês são fatos que não tem como passar por cima. E aí tem mais textão. E aqui, ó. A advogada teria começado a ignorar, inclusive, contatos de intimação da polícia diante de todas as investigações. Olha como que o buraco é mais embaixo. E aí segue aí a matéria, mas que mostra diretamente. Eulane, garota propaganda do Lula de 2022, advogada, que era advogada do Choquei, diretamente ligada à máfia chinesa. E só pra finalizar, olha isso aqui. Itatiai atrás. A advogada de Ilane Bezerra, ex-BBB, teria usado mais de 540 CPFs pra cometer golpes. Em dois anos, o grupo criminoso teria movimentado mais de 2 bilhões de reais. Inclusive de gente morta, diga-se, de passagem, se o CPF for utilizado. Vai vendo a gravidade disso tudo, enquanto as redes sociais só dá o circo armado em São Paulo. Enquanto isso, a boiada vai passando. Por isso é importante a gente ficar sempre de olho em tudo que vem acontecendo, não só em um tema. Isso aqui eu falo, não me preocupa. Mostra já o poder de influência da China no Brasil nesse momento. E diga-se, de passagem, utilizando ainda por meios a turma do Lule. Vale a pena a gente deixar isso bem frisado. E o que me dá ainda um pouco de esperança em dias melhores é isso aqui que o Paulo Figueiredo trouxe e já começou a viralizar nas redes sociais. Deputada americana apresenta projeto que pode negar visto ao inominável e a outros ministros do Supremo. A deputada republicana, Maria Elvira Salazar, representante da Flórida, apresentou hoje um projeto de lei no Congresso dos Estados Unidos que pode impedir a entrada de autoridades estrangeiras acusadas de violar a liberdade de expressão de cidadão americano. O inominável é mencionado explicitamente como um possível alvo da medida. O projeto chamado Ato de Nenhum Censor em Nossas Costas propõe uma emenda à lei de imigração e nacionalidade dos Estados Unidos. Se aprovada a legislação, permitirá que oficiais estrangeiros, incluindo os ministros do Supremo, sejam considerados inadmissíveis ou até mesmo deportados caso não sejam acusados de violar direitos da primeira emenda dos americanos. E aqui, o que a deputada diz, abre aspas. O ministro inominável é a vanguarda de um ataque internacional à liberdade de expressão contra cidadãos americanos, como Elon Musk. Os responsáveis pelas censuras não são bem-vindos na terra dos livres. Os Estados Unidos, fecha aspas. Só lembrando que o inominável foi o único mencionado nominalmente. e aqui vocês começam a ter a noção da escalada que isso está virando. Muita gente acha que já deu por perdido, Elon Musk perdeu. Calma! Que tem muita água para passar debaixo da ponte ainda. É isso. Não podia deixar de trazer aí essas notícias. Inclusive, peço a vocês atenção. Fiquem ligados nessas movimentações envolvendo a China no Brasil. Isso aqui é de um perigo que é indescritível. Curta, comentem, compartilhem. De um lado, uma notícia preocupante e do outro, uma luz no fim do túnel, talvez. Curta, comenta e compartilhe. Se você quer me ajudar de alguma outra maneira, além do seu engajamento, aqui do lado tem o QR Code e abaixo tem a chave Pix, você pode sempre colaborar financeiramente com o nosso trabalho também de trazer informação diária aqui para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.